O novo time do Cruzeiro em 2024 tem dado o que falar. O mercado da bola Cruzeiro não para e o Cruzeiro continua firme no mercado com grandes nomes sendo sondados e grandes possibilidades. O torcedor do Cruzeiro sonha com um grande time para poder sonhar com grandes conquistas ainda em 2024. Vou trazer aqui um provável time do Cruzeiro com algumas dessas possibilidades de mercado que o Cruzeiro tem trazido. Mas antes vou pedir a você para deixar aquele like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo dentre todas as possibilidades de contratação do Cruzeiro, qual é a sua preferida. Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E lembrando, essas são possibilidades de tudo aquilo que o Cruzeiro tem sondado no mercado. E será que realmente com essas possíveis contratações o time do Cruzeiro ficaria bom? Vamos lá, vamos debater sobre isso aqui. Porque algumas dessas contratações estão mais próximas. Exemplo do goleiro Cássio, até o momento que você está vendo esse vídeo, pode ser que já esteja tudo acertado com o Cruzeiro. Com o Mina também, muito próximo. O Mina que tem um contrato se encerrando agora em julho. Também é outro que pode ser que o momento que você esteja vendo esse vídeo já esteja tudo acertado. Com o Mina, o zagueiro Mina, colombiano, muito bom de bola. O goleiro Cássio, eu acho que dispensa comentários, né? Todo mundo já conhece toda a trajetória do Cássio. Todo mundo já sabe o potencial do Cássio. Eu acho que a questão do Cássio é mais entrar em ritmo de jogo em forma física. Todo mundo sabe da capacidade dele, que não precisa nem da gente falando aqui. É um cara campeoníssimo, né? Muita gente só lembra do Cássio pelo Mundial de Clubes. Mas o Cássio, com o repertório de títulos aí, campeão da Sul-Americana, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes, campeonatos paulistas e muitos outros aí, o Cássio coleciona um número de títulos muito grande, né? E aí, na zaga do Cruzeiro, na defesa, a gente tendo aí Henry Mina, para poder fazer essa composição com o Zé Invaldo. Já respondendo a pergunta, eu não jogaria com três zagueiros. Eu faria meio que uma rodagem dos zagueiros. A gente sabe que o campeonato brasileiro é um campeonato muito longo. Ainda tem a Sul-Americana. Então, se você tiver aí o Mina, o Zé Invaldo e o João Marcelo jogando com frequência, eu acho que a gente tem uma zaga aí para esse 2024 muito boa, muito reforçada. Ainda tem o Pedrão correndo por fora aí. Então, a gente ficaria muito bem servido de zagueiro e ganharia um algo a mais com o Mina. Henry Mina, esse zagueiro é um zagueiro que cabeceia muito bem. Então, aqueles gols de zagueiro de cabeça, com certeza, com o Henry Mina a gente teria novamente, que foi uma marca registrada do Cruzeiro em 2013, 2014. Quem se lembra, hein? Os zagueiros do Cruzeiro faziam muito gol. Bruno Rodrigo, Manuel, Dedé e toda a turma. Todos eles faziam muitos gols de cabeça. E o Henry Mina, eu acho que é o zagueiro que se aproxima mais disso. É um zagueiro muito bom, dispensa comentários. Todo mundo se lembra dele do Palmeiras. Ele está bem lá, só que o contrato dele é curto. Então, por isso, é uma possibilidade. Não é que o clube lá está abrindo mão. Ele quer respirar novos ares, por isso ele fez um contrato curto lá. E talvez seja aqui no Cruzeiro. Ele poderá ser muito feliz. Onde se fala em contratação para o meio campo, na volância. Algumas pessoas falam de Coelhar, um grande volante. Mas eu vou esperar um pouco mais para saber como está a situação do Coelhar. Mas acho que ele encantaria bem nesse time do Cruzeiro. As laterais é aquilo. A gente precisa de um substituído imediato para o William. Um Kaique renovando o contrato. Então, do lado esquerdo, na minha visão, está tudo certo. Na volância, eu acho que a gente precisa de um volante mais experiente. Um cara mais cascudo. Mas, até o momento, eu iria de Japa. Que é um grande volante. Um ótimo volante. Se machucou, infelizmente. Mas já está voltando aí. Eu colocaria ele para jogar ao lado do Lucas Romero. E a gente ainda tem o garoto Joseph, que também é um bom volante. E que merece, sim, a oportunidade. Muito se fala em Felipe Coutinho. Felipe Coutinho é uma negociação um pouco mais difícil. Mas também é uma possibilidade. A gente tem que ver o que estaria dentro do orçamento do Pedrinho. Até onde iria esse orçamento. A gente sabe que ele colocou mais dinheiro. Cerca de 200 milhões. Mas, a gente sabe o quanto custa um jogador desse porte do Felipe Coutinho. A galera ainda não está dentro da realidade quem é o Felipe Coutinho. Tem gente achando que o Coutinho é um jogador mediano. Ah, mas ele não é mais o mesmo. Claro que não é mais o mesmo. O Felipe Coutinho já foi do nível Neymar. Claro, o Neymar é um nível acima. O Coutinho não conseguiu chegar aonde todo mundo achou que ele iria chegar. Talvez seria mais do que o Neymar. Mas, ele é mais ou menos do nível ali. Está bem próximo. Então, o Coutinho é um cara que já desequilibrou na Europa. Jogador de seleção brasileira. 40% do Felipe Coutinho, ele consegue ser um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. Porque a gente sabe que o Brasileirão não tem tanto fraco assim, né? Aí, a gente teria essa possibilidade do Coutinho e Matheus Pereira. Seria, nossa, um sonho para o torcedor cruzeirense. Mas, mais dentro da nossa realidade, a gente tem o Barreal que está jogando bem. É um menino que eu tenho... É um menino ainda, né? Muito jovem. Mas, eu tenho uma perspectiva que ele fará um bom campeonato brasileiro de 2024. Eu acho que das novas contratações do Cruzeiro, acho que o Barreal é o cara que está me convencendo mais que foi uma boa contratação. Então, Matheus Pereira 10 é um cara que, às vezes, você acha que não, mas, do nada, ele pega uma bola e decide um jogo. Foi assim, no ano passado, em um momento importante, e já fez isso esse ano também. Gabigol pequeno. Aí, divide opiniões. Aí, você fala de Gabigol, de Deivinho, de vários nomes, né? Mas, é o perfil que se encaixaria mais naquilo que o Pedrinho BH quer. É Gabigol pequeno. Esses dois jogadores é mais dentro do perfil que ele quer. E aí, se não vier os dois, provavelmente, vai vir algum outro jogador com características bem parecidas, né? Qual que é o sentido de eu trazer esse vídeo? É pra mostrar, porque o torcedor tá naquela de, ah, mas se trazer o Gabigol, vai mudar muita coisa, não. O Dine não é bom, vai mudar muita coisa, não. E se trazer o Coutinho, ah, não vai... Assim, ele é bom, né? Mas, ele é... Gente, vamos lá. Vamos com calma, né? Nosso elenco tem suas limitações, mas é um bom elenco. E as novas peças que estão sendo sondadas, nem vou falar que estão sendo contratadas, são, sim, ótimas peças. Vamos parar de querer, por alguns momentos, mentir pra gente mesmo e achar que nada tá bom, porque tá bom sim. Aliás, não tá bom não, tá ótimo. Eu posso ser sincero pra vocês, os nomes que estão sendo sondados aí, até do Deivinho, que eu não gosto muito do estilo dele, perfil de jogador baladeira. Eu não gosto, mas, gente, vão cair na real. Quem era o Cruzeiro ano passado e quem é o Cruzeiro no mercado hoje? Cruzeiro no mercado hoje, as novas contratações do Cruzeiro são extremamente superiores às de 2023. As novas contratações do Cruzeiro em 2024 são contratações do patamar de Cruzeiro e do Cruzeiro do futebol atual. Porque se a gente for olhar pra trás e lembrar de Dida, de Disseu Lopes, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta no auge no Cruzeiro, que hoje nem o Arrascaeta é o mesmo no Flamengo. Se a gente for lembrar esses caras aí, os gêmeos do Cruzeiro no auge, a gente nunca mais vai ter um time bom. Porque Dida não vai voltar mais, não vai existir mais um goleiro como Dida. Eu sou bem realista. Pra mim, essa é a realidade. A gente, às vezes, tem que olhar pro mercado e pro futebol atual, entender que os gênios que já passaram aqui pelo Cruzeiro não vão voltar mais. Não vai ter mais esses caras. O futebol hoje não permite um cara driblar, um cara ser um gênio como o Alex, como disse eu era. Não permite isso mais no futebol. Mudou, tudo mudou. Então, o futebol hoje é muito limitado. E a gente vai ter que passar a aceitar as limitações do futebol brasileiro para que a gente possa entender até onde a gente pode chegar com um time como esse aqui. Um time como esse aqui, em outro lugar, as pessoas estariam falando nossa, esse é o time campeão brasileiro de 2024. Mas na mão do Cruzeirense é só Gabi Gordo, pequeno machucado. Aí você vai menino já, um garoto, não sei o que vai dar. Um barreal, não tem nome nenhum. Matheus Pereira não é isso tudo. A gente vai para o Mina, está encostado no time. O Cássio é um cara velho, não pode entregar mais nada. Aí o Marlon também não é isso tudo. O Willian joga um jogo bem, o outro não joga. E o Seabra não é um técnico para o Cruzeiro. Então, vocês estão entendendo. Faz até um desgaste ficar falando disso, mas é a realidade, é o que eu penso e eu queria trazer aqui para vocês. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual o seu provável time, se você está gostando das possibilidades de contratação. E não esquece, likezinho, inscrição no canal, força para o Vini, fechou? Tamo junto, até a próxima. Valeu!